Queria também começar por exprimir a preocupação, a solidariedade que sentimos para com os nossos concidadãos que foram vítimas dos fogos que ainda estão a lavrar no nosso país. Lamentar a morte das senhoras e dos senhores bombeiros, Susana Carvalho, Sónia Melo e Paulo Santos, rodeados pelas chamas, senhor bombeiro João Silva, de morte súbita no teatro de operações, aos 60 anos, uma idade em que creio que concordaremos todos, um bombeiro já poderia estar aposentado e não precisaria de estar no teatro de operações. É uma tarefa que nos incumbe resolver também exprimir as nossas condolências aos cidadãos portugueses e ao cidadão brasileiro, às suas famílias, aos seus amigos, vitimados pelos incêndios. Unem-nos a este país, às suas pessoas, ao seu território, laços que são de circunstância, que são de afeto, que são de amor mesmo e de solidariedade. E que cada um, cada uma de nós tem as suas circunstâncias. As minhas circunstâncias pessoais unem-me ao Conselho da Azambuja, que esteve nas notícias, o sul do Conselho, pelo ataque na escola básica há poucos dias, o alto Conselho, de onde eu sou oriundo, precisamente por esta fuga de vales judeus que discutimos hoje. E, portanto, quem é dali, os estabelecimentos prisionais de Alcoentra e de vales judeus, são uma realidade presente no cotidiano. São primos, são vizinhos, são amigos que são guardas prisionais. Não são apenas figuras abstratas de que se fala no meio de um debate parlamentar, às vezes, como instrumento de arremesso. São pessoas que nos contam da dificuldade ou da impossibilidade de progredir nas carreiras. Vinte anos, mais de vinte anos, para poderem chegar a um estágio de chefe. São pessoas que nos contam que os concursos de que aqui se falaram estão cada vez mais vazios, porque não há quem queira ir para a guarda prisional. E percebe-se porquê? Porque as circunstâncias são cada vez piores. São pessoas que encontramos, às vezes, sim, a deputada Joana Mortágua, no fim de semana porque estão no seu segundo emprego, porque o dinheiro do emprego do primeiro como guarda prisional não chega e porque significa isso, que não descansam ou precisariam descansar quando voltam ao seu local de trabalho. E para conseguir mudar a situação real no território, então aí é necessário fazer duas coisas. Uma é ter mais investimento. É aquilo que tem faltado neste país, mas não nos iludamos. Não tem faltado neste país só nas questões prisionais. Tem faltado em muitas áreas e, neste momento, o investimento não irá todo ele canalizado só para uma área. Ou seja, ou nós continuamos com uma cultura carcerária, uma cultura punitivista, cada vez mais presos, que precisarão de mais guardas, e isso significa não aumentar tanto os guardas que temos, ou então temos que perceber que a cultura também deve mudar. E essa é a segunda coisa, recusar o discurso que põe guardas prisionais contra reclusos. Porque os guardas prisionais conscienciosos são os primeiros a dizer-nos que é preciso a reinserção, que é preciso, sim, fazer obras nos estabelecimentos prisionais, que é preciso que os estabelecimentos prisionais estejam perto das famílias, que não se fala, como se falou aqui, e assistiu uma Ministra da Justiça a dizer, sua assessora, Senhora Ministra, que o estabelecimento prisional de Lisboa ia fechar e que os presos iriam para Alinhó ou para Alcoentro, ou seja, longe das suas famílias. E, portanto, a questão é essa, Senhora Ministra. A Senhora Ministra nunca conseguirá todo o investimento de que precisa, a não ser que tenha também a coragem de ir contra a visão que quer meter cada vez mais gente nas prisões, que quer meter cada vez mais gente, que será certamente vigiada, cuidada, enquadrada por mais guardas menos pagos, e, ou seja, menos gente também a crescer guarda prisional. Terá a Senhora Ministra capacidade, coragem, para enfrentar esse discurso populista, que hoje em dia é o principal inimigo de melhorar as condições nas prisões? Muito obrigado.